Ela me perguntou, deixou-me gostou, me pede mais de novo Eu falo que chamou a cor, ela me chamou, e ela me chamou E ela me chamou, e falou que gostou E ela me chamou, e falou que gostou E ela me chamou, e falou que gostou E ela acertou, e ela não vai ficar mais fácil Vá ficar mais fácil Vai, vai, vai E ela, a tua voz, normal Tua não Já tá dividindo pra te ouvir Fica só aqui, ó E você que não é de cão Ele que se arromba, a subida é sua É, é que isso assim pode Bora É, é que isso assim pode 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 É, é que isso assim pode